A minha casinha, eu não tô nem acredita, dá o pezinho, acredita, nossa você é mentirosa, eu gosto muito, passa tudo, passa tudo com ela, seis meses que eu vim aqui na minha casa, eu passei quatro horas aqui depois que eu saí do programa, praticamente, na verdade eu vim só pra pegar o meu quarto, gente que saudade, o cheirinho daqui, tudo. Queimou a luz lá gente, ó esse aqui é meu quarto, vou mostrar pra vocês, tem muita gente que é nova aqui, meu closet, uuuh, tô morta, de cá, meu closet eu te contei quando eu saí do programa que foi um susto quando eu cheguei aqui, porque a Helden também fez uma limpeza nesse de cá, aqui tem o meu banheiro. Ai, que cheirinho bom, Flá, é muito cheirinho daqui, uuuh, tá fazendo xixi, não, tá não, é muito cheirinho daqui, né, aqui é a sala de TV, ali tem uma sacada, eu vou mostrar amanhã de dia pra vocês, que é uma delícia, super grandona. Aqui é o quarto da Flá, aqui é o meu segundo closet. Você pode te informar? O quê? Mas você pode ir pra banheiro que eu vou ficar. Não vai, né, eu não consigo ficar sem você. Deixa eu mostrar lá embaixo. Eu não consigo. Aqui é a sala, a pseudo sala, na verdade, aqui tem uma outra e tals e tals. Nós não temos cadeira, por que que nós não temos cadeira? Projeto de decoração desse apartamento existe desde que eu mudei pra cá. Só que a Ana Rafaela resolveu, porque eu mudei no final do ano, entrar pro Big Brother. E não mexi em nada, e nós não compramos cadeira pra mesa, porque eu queria fazer a decoração certa, tudo bonitinho, mas não voltei mais em casa. Aqui é o banheiro. Banheiro que eu cozinhei. Tá pra Flavina comemorando, porque o som que a Americanas nos deu, que eu ganhei lá na casa, tem rádio. Nossa, como você tá bonita, né? O que eu tô fazendo? O que acontece com a gente? A gente tá precisando tomar banho. Eles nem sabiam que aqui tá tudo bem, a gente tava preocupado, né, porque fica muito tempo fechado. Sozinho aqui, então eu tô feliz que tá tudo bem. Que eu vou dormir na minha caminha, acho que eu vou matar a saudade da minha caminha. Tem que eu vou ter que dividir com a Flavina. Hã? Tem que eu vou ter que dividir com você, né? Não. Ai, meu irmão vai dormir antes. No sofá, não me mandou ele vir? Go. Go.